Indo para a questão 8, a questão 8 vai ter aí dois textos para você analisar e nesses textos a gente vai trabalhar propriedades. Texto número 1. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. O texto te deu um monte de informação. Primeiro, ele te diz que não, a nossa luta é para que haja uma democratização da propriedade da terra. O que seria democratização? Ora, a democratização, segundo o texto, é que as terras tivessem ocupação, que as terras não ficassem improdutivas, que a terra tivesse a função social. Então, vamos lá. Vivemos no Brasil no modelo capitalista. Então, não falamos em distribuição de terra de maneira igualitária. Mas a nossa constituição, ela prega a democracia. E a nossa constituição diz que a terra tem que ter função social. Então, você pode ter uma terra imensa e eu nada. Mas você tem que fazer alguma coisa na sua terra. A sua terra tem que ter produção. A sua terra tem que ter função social. Tem que servir para algo. Se você tem a terra e não faz nada nela, se ela não representa função social, se ela não tem produção, se ela está abandonada, ela é considerada uma terra improdutiva. E pela constituição, a terra tem que ter função social. Se a terra for improdutiva, ela pode ser passível de reforma agrária. E o que seria essa reforma agrária? Segundo o contexto da constituição, essa terra seria distribuída para a população sem terra. Essa terra seria tomada pelo governo e distribuída para a população sem terra. Então, você pode ter uma terra maior do que a do vizinho. Você pode ter uma propriedade considerável, mas ela tem que ter função social. O texto te diz que o nosso objetivo, quer dizer, o objetivo de quem está falando aqui, MST, ou seja, o grupo sem terra, é que acabe com as terras improdutivas, que a própria constituição estabelece. Consequentemente, acabando com essas terras improdutivas, eu teria mais terras para distribuir para o próprio grupo MST, por exemplo, para a própria população sem terra. E ele diz que o objetivo do MST não é só acabar com a terra improdutiva, é combater também a grilagem. O que é grilagem? Agora, quando eu falo em grilagem, eu estou dizendo que é referente à falsificação de escritura. Grilagem é a falsificação de escritura. Olha só, tem terras na Amazônia que tem mais de 10 donos. Uma terra com mais de 10 donos. Por quê? Porque falsificaram a escritura daquela propriedade e venderam para várias pessoas. Quem realiza esse processo de grilagem, lucra falsificando as escrituras e vendendo a mesma propriedade para pessoas diversas. Então, ele diz que o campo brasileiro, ele sofre por dois grandes problemas. O campo brasileiro sofre porque tem uma área improdutiva ainda muito grande e que deveria acabar, porque a Constituição diz que toda a terra tem que ter função social. A nossa última Constituição de 88. E fala que temos outro problema, que é a grilagem. Grilagem significa falsificar a escritura da propriedade. Há uma diferença entre a grilagem e o poceiro. Quando você se refere a poceiro, você está se referindo à pessoa que ocupou uma terra sem ser dono. Esse indivíduo, olha uma terra, está vazia, não tem nada, ele vai lá e ocupa. Ele não é dono dessa propriedade. Ele ocupou. O poceiro, ele não tem nem a escritura falsa. Ele ocupou uma terra que não é dele. E que, em geral, alguém vem e o retira. E se não o retirar e ele provar com o tempo que ficou naquela terra e que não apareceu ninguém, ele pode passar a ser dono daquela terra por uso capião. No entanto, é extremamente difícil o poceiro conseguir provar que ficou naquela terra e ninguém apareceu. Em geral, no campo brasileiro, a violência é muito grande e a fiscalização muito baixa. Então, em geral, você tem o grande proprietário colocando alguém na propriedade para tomar conta. E aí você tem aquele jagunço tomando conta da propriedade e muitas vezes atuando com violência em cima, por exemplo, dos poceiros. Então, o poceiro, ele não vai falsificar a escritura da propriedade e sim o grileiro que realiza a grilagem. Então, o primeiro texto da questão fala desses problemas. Segundo texto. O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário da loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Olha o segundo texto. O segundo texto, ele diz que não apoia essa distribuição de terras, essa reforma agrária, mas ele diz que apoia aquele pequeno produtor em produção. Olha só, vamos pensar primeiro, como ele está citando o exemplo de uma loja, pequeno proprietário de uma loja. Quando você tem um pequeno proprietário de loja, ele em geral tem que pagar uma quantidade de impostos e não consegue ter uma produção condizente ao que ele tem que pagar de imposto. E muitas vezes esse pequeno proprietário de loja, ele fale. A gente passa às vezes em shopping em todas as cidades a nível de Brasil e você percebe que de vez em quando, você passou, viu a loja, um mês depois, dois meses, tem uma faixa. Em breve, aqui, uma nova loja para você. Já faliu. Ou seja, a quantidade de taxas que tem que se pagar, ela requer que o preço da mercadoria seja um preço muito elevado. Só que muitas vezes a população brasileira não consegue arcar com esse preço e usa o camelô, e usa o mercado informal e não compra aquela mercadoria. Pensa em loja de CD num shopping. Ora, hoje em dia, você percebe um grande número de pessoas baixando pela internet, um grande número de pessoas usando meios, artifícios e não comprando CD. Ora, acaba que é uma loja que tende a falir, porque vai pagar tanto imposto e não vai conseguir vender tanto. O poder aquisitivo não é um poder aquisitivo tão expressivo para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que eles estão nos vendendo. Ora, se você for um pequeno produtor, fica mais difícil ainda, porque você não tem a facilidade da extensão, da diversidade para ganhar um mercado consumidor mais amplo. E ele te diz que a mesma coisa acontece com o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele tem uma dificuldade maior de vender. Claro, o pequeno produtor comparado ao grande é o médio. O grande e o médio conseguem comprar a máquina, produzir em maior escala e vender ao menor preço. O pequeno produtor não conseguiu produzir em maior escala para vender ao menor preço. Consequentemente, ele não consegue concorrer com o preço do grande. E muitas vezes o pequeno produtor fale. Às vezes, para ele tentar se adequar ao grande, ele também tenta mecanizar. Ele também tenta comprar o trator. Ele também tenta aderir à capitalização do campo. Só que ele não consegue arcar com isso e se endivida. E fale da mesma forma. Então, ele está te dizendo que ele é a favor. O pequeno proprietário rural é igual ao pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter. Tem que ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. É difícil arcar com o uso da tecnologia e conseguir, ao mesmo tempo, lucrar. Ou arcar com o preço do cara que produziu um montão e você um pouquinho. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Ora, por curiosidade, geralmente quem gera mais emprego é o pequeno produtor e não o grande produtor. Porque o pequeno produtor é menos mecanizado em comparação ao grande produtor em relação à propriedade. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Então, evite que o pequeno produtor entre em falência. É isso que diz o segundo texto. Um texto de um observador político mostra que a gente tem que evitar que o pequeno produtor entre em declínio. Só a última coisa, pensando para a gente, mercado consumidor, é bom que tenha vários pequenos produtores para a gente? Sim, porque o pequeno produtor, em geral, ele produz para o mercado interno. Então, se você tem pequenos produtores, você tem o maior número de pessoas produzindo para o mercado interno, a tendência é ter uma maior quantidade para o mercado interno e, consequentemente, você tem maior concorrência, pode baratear. A gente pode ter acesso ao produto a um preço mais baixo. Então, é interessante ter o pequeno produtor para o mercado interno. O grande produtor, muitas das vezes, se dedica à soja, se dedica ao produto do mercado externo, se dedica ao café, à cana-de-açúcar, à laranja voltada para o mercado externo e não para a gente. Consequentemente, o nosso mercado consumidor interno, ele é muito baseado no pequeno proprietário, o que se torna muito favorável ter um determinado país. Continuando aí, nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente a... Ora, qual é a visão de reforma agrária do primeiro autor? A visão de reforma agrária do primeiro autor é que é necessário seguir a Constituição porque há um fator histórico de concentração de terras. Ou seja, pegando o Brasil pela história, o Brasil foi colônia de exploração, foi dividido em capitanias hereditárias, grandes glebas de terras dada a um único donatário. Houve uma concentração fundiária e temos que corrigir utilizando a Constituição, que na prática a gente muitas vezes não faz. Fazendo com que a área improdutiva, ou seja, que não tenha função social, seja objeto de reforma agrária. Essa é a visão do primeiro texto. Correção das distorções históricas. E o segundo texto? O segundo texto, ele diz que, olha, você não tem que pensar em fazer a reforma agrária tirar a terra de quem tem. Você tem que evitar que o pequeno produtor entre em falência. Então, o segundo texto, ele está priorizando a ideia de que é necessário apoiar o pequeno produtor. É necessário uma política de apoio ao pequeno produtor. Quando eu falo uma política de apoio, eu falo em subsídio. Então, é necessário meios para o pequeno produtor produzir. É necessário meios para que ele se torne produtivo e sustentável. Então, o segundo texto, ele deixa claro o quanto o avanço tecnológico contribui para que o pequeno produtor entre em declínio em relação ao grande. Por isso, ele coloca prejuízo do agronegócio. Lembrando que agronegócio é esse avanço tecnológico dentro da área rural. Esse agronegócio, esse avanço tecnológico dentro da área rural, faz com que muitas vezes o pequeno produtor não consiga concorrer. É difícil para um pequeno proprietário se manter. É difícil para um pequeno proprietário rural se manter. Por que? Por que é difícil? Porque ele não consegue pagar os tributos e viver com a concorrência de grandes empresas produtivas. Então, por isso, você associa a letra E. Vendo uma por uma. O primeiro texto fala da redução do inchaço urbano. Ora, ele nem cita inchaço urbano, mas vamos lembrar. Inchaço urbano é a mesma coisa que hipertrofia urbana ou macrocefalia urbana. Inchaço urbano, hipertrofia urbana ou macrocefalia urbana significa uma cidade que tem infraestrutura ineficiente. É quando a infraestrutura não é suficiente para atender a maioria da população. É quando você tem um crescimento populacional sem um acompanhamento adequado de infraestrutura. Ora, não está se relacionando ao espaço urbano. Mas inchaço urbano é uma consequência na realidade da concentração de terras. Ora, o inchaço urbano é uma consequência, porque à medida que tem a concentração de terras, lembra que você tem um grande fluxo populacional para a área urbana, mas eu também não posso dizer que a culpa é do fluxo populacional para a área urbana somente. É da falta de investimento do governo lá na área rural, para fazer com que o produtor possa ficar lá, e na área urbana, para fazer com que ele tenha o mínimo de investimento em infraestrutura. Então, a culpa é do planejamento, da falta de planejamento, ou de uma infraestrutura inadequada. O segundo texto critica o minifúndio camponês. Não, ele não critica o minifúndio. Ele, pelo contrário, ele diz que deve-se ter pequenos proprietários. Lembrando que minifúndio é uma propriedade menor que uma pequena propriedade. O minifúndio é uma propriedade que produz para a subsistência. Em geral, o minifúndio não consegue produzir para o mercado interno. Em geral, o minifúndio produz para a subsistência. É a família produzindo para a própria família. Ele não faz uma crítica ao minifúndio, e nem ao pequeno produtor. Pelo contrário, ele diz que deve ter política para manter o pequeno produtor. Minifúndio, propriedade que visa basicamente a subsistência. Letra B. Ampliação da renda nacional. Ora, o posicionamento em relação à reforma agrária é que eu tenho ampliação da rede nacional. Só lembra que ele está te dizendo que justamente a concentração de terras prejudica a renda nacional e não favorece a renda nacional. E no segundo texto, ele não fala da prioridade ao mercado externo. Ele fala do pequeno produtor. O pequeno produtor prioriza o mercado interno. Contenção da mecanização agrícola. Ora, o MST não fala da contenção da mecanização agrícola. Ele fala que a área tem que ter função social. E no segundo texto, combate ao êxodo rural. Isso seria uma consequência. Se o pequeno produtor conseguisse ficar na área rural e produzir, diminuiria o êxodo rural. Não é causa, é uma consequência. Privatização de empresas estatais. Ele nem fala disso. Mas lembrando que privatização de empresas estatais é uma característica do modelo político-econômico neoliberal. É o neoliberalismo econômico que desenvolve as privatizações. Modelo esse, muito utilizado no Brasil da década de 90 para cá. Privatização de empresas. O que não é citado no texto. Então, correção das distorções históricas, utilizando o que a própria Constituição diz, acabar com as terras improdutivas. E o pequeno produtor precisa de ajuda para se manter frente ao prejuízo do agronegócio. Frente à concorrência com as grandes empresas que usam tecnologia. Por isso, letra E. Bom, a questão 9, ele te dá um desenho que você tem que interpretar de acordo com a forma de produção. Olha só. Produção empurrada. Eu tenho aqui uma fábrica. Eu tenho aqui o lugar onde eu vou colocar a mercadoria. Portanto, eu vou estocar para chegar ao mercado consumidor. Produção puxada. Ora, você chega a um determinado lugar, você encomenda um determinado produto, esse produto tem uma requisição e já vai, consequentemente, chegar ao fornecedor. Para que chegue ao cliente, para que volte ao cliente. Então, olha a diferença. Aqui, você teve a produção independente de alguém pedir ou não. Isso foi para o estoque e quando o cliente pede, sai do estoque e chega até o cliente. Aqui, o cliente pede, a empresa faz a requisição, essa requisição chega à indústria que produz e depois entrega de novo ao cliente. O que faltou aqui que tem aqui? O estoque. Aqui a mercadoria já está lá, ela está estocada. Falta o cliente chegar e pedir. Aqui não. Aqui você encomenda e a mercadoria chega. A mercadoria é produzida. Ora, isso é uma diferença muito clara que a gente tem em modelo de produção. Antigamente, quando a gente fala da primeira e da segunda revolução industrial, quando a gente fala do taylorismo e do fordismo, a gente trabalha com a ideia da mão de obra especializada, cada um realiza uma etapa, produção em série, uma esteira, a mercadoria vai passando e cada indivíduo realiza uma única etapa dessa produção. Nesse modelo de produção fordista, a estocagem era o ideal. Por que a estocagem era o ideal? Porque na época do fordismo, eu não tinha diversidade. Eu só sabia produzir o mesmo produto. Vamos imaginar o seguinte, eu produzia naquela época essa caneta. Eu produzia essa caneta. O outro empresário ali do lado só sabia produzir essa caneta. O outro também. Então, se eu produzisse em larga escala e guardasse, eu podia vender no momento que eu achasse mais lucrativo, pela lei da oferta e da procura. Porque a caneta tinha o mesmo modelo nos outros. Agora, imagina hoje um colégio que só trabalha mais com o ensino fundamental. Em geral, as crianças não querem usar essa caneta. Em geral, as crianças buscam canetas mais diversificadas. Coisas que tenham desenhos, que represente mais alguma coisa para eles. Então, se eu ficar produzindo essa caneta e estocando, os outros podem produzir canetas variadas. Canetas mais interessantes e a minha pode não ser mais vendida. A minha pode cair em desuso. Então, como hoje com a tecnologia a criação é constante, a criação é constante, é rápida demais, eu tenho que me adequar a esse estilo. Eu também tenho que criar o tempo inteiro. E criar o tempo inteiro não é guardar o produto, é produzir de acordo com a exigência do mercado. Essa é a ideia do pós-fordismo, também chamado modelo toyotismo, nome mais relacionado ao Japão. Esse modelo pós-fordista, ele prega que você não tem que produzir com o estoque, vai ficar encalhado, vai ter um novo produto. Você não tem que guardar a mercadoria, você tem que produzir de acordo com a exigência do mercado. Eu não tenho mais hoje em dia a produção do mesmo carro, carro preto com a mesma característica. Hoje você vê que muda a lanterna, muda o painel, você tem mudanças no carro. O que adianta uma empresa produzir modelo carro palio 2010 e deixar para vender em 2011, 2012? Ora, outros vão ser modificados e aquele vai cair em desuso. Aquele vai desvalorizar, você vai perder dinheiro. Então, na realidade, é necessário você produzir de maneira diversificada. O modelo de produção denominado fordismo, ele produzia tudo igual, porque não havia tecnologia suficiente para diversificar. O modelo de produção fordista era o modelo de produção que a gente dizia que a produção era em massa, quantitativa, sem diversidade e com estoque. O modelo de produção atual é chamado pós-fordismo. Esse modelo de produção atual, pós-fordismo, é da década de 70. 1970, terceira revolução industrial, tecnologia de ponta. Eu já sei produzir o diverso, eu não tenho mais por que produzir em massa. Eu tenho que produzir de acordo com a exigência do mercado. Eu tenho que ser just in time. Eu tenho que ter uma produção rápida, adequada ao mercado consumidor. Eu tenho que ter uma produção diversificada. Consequentemente, esse modelo pós-fordista de produção diversificada, esse modelo que atende ao mercado consumidor, é um modelo que não tem a ver ter estoque. Essa relação não cabe mais nos dias de hoje. Olha, imagina que época, dia dos namorados. Dia dos namorados, você vai na loja americana, ou em qualquer loja da sua cidade, loja de grande porte, loja que vende, por exemplo, Mônica, Mickey, e aí vai. Você encontra no dia dos namorados, por exemplo, a Mônica segurando um desenho de coração, escrito meu amor, e aí vai. Ora, tem sentido a loja americana comprar uma quantidade de Mônicas, escrito amor, parabéns, feliz dia dos namorados, para vender lá no Natal? Não. Porque aquela Mônica foi adequada àquele momento. No Natal, eu vou ter a Mônica, agora vestida de Papai Noel, de Mamãe Noel. Então, na realidade, o que a gente percebe hoje é que há uma diversidade. Antes, eu tinha a Mônica de vestidinho vermelho, a tradicional, antiga. Hoje, eu tenho a Mônica, época. Hoje, eu tenho o produto, época. Hoje, inova. Não tem por que você produzir com estoque, você tem que produzir diversificado. Então, a questão deixa claro no desenho o que ela quer, que você analise essa diferenciação, que você perceba que a produção, ela não é mais em massa e nem com estoque. A produção é de acordo com a exigência do mercado. A produção, ela tem que ser limitada. Produção limitada, vem em vários outdoor. Produção limitada, produção de acordo com a exigência do mercado. Porque eu tenho que ter cuidado. O outro pode criar um novo produto. E eu vou ter que adequar. Eu vou ter que ir inovar. Então, por isso, que a mão de obra, hoje, não é mais aquela mão de obra especializada. Treinada, que nem no Fordismo, para realizar uma única função. Lá no Fordismo, o cara passava a vida inteira colocando um parafuso. Fazendo a mesma função. E esse cara não sabia direito nem o que estava produzindo. Lembra a característica clássica do Fordismo? Quando eu me aposentar, vou caminhar a esteira inteira para conseguir ver o que eu fiz a minha vida inteira. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu só faço uma etapa. No pós-Fordismo, não. Eu tenho que ter um funcionário criativo. Eu tenho que ter um cara qualificado. Ele tem que ter capacidade de inovar. porque ele pode me ajudar. Então, hoje, há uma exigência maior de qualificação, de criatividade, de grau de instrução, de entender de todo o mecanismo. Então, há uma mudança na estrutura por inteiro. O modelo de produção é adequado à época. O modelo de produção é adequado ao meio tecnológico. O modelo de produção, ele não modifica só a forma como eu vou produzir, mas também quem vai produzir, que tem que ser qualificado, que tem que ser criativo. E também a localização industrial. Antes, eu ficava próximo da matéria-prima e do mercado consumidor, da mão de obra, de tudo. Hoje, eu já posso descentralizar, buscar uma área com custo reduzido, mas que eu transporte o que eu precise. Porque tem transporte, transporte, energia, sistema de comunicação, em regiões diversas, e não mais em polos reduzidos. Então, hoje, eu consigo perceber que o modelo pós-fordista é o modelo de descentralização industrial, e não mais como o fordismo, que era concentração industrial. Então, veja bem, já não é a primeira vez que o Enem trabalha com essa característica. Fordismo, modelo de produção, que enfatiza o período da segunda revolução industrial. Pós-fordismo, modelo de produção da terceira revolução industrial, da tecnologia de ponta. O fordismo da segunda revolução industrial é o período da indústria automobilística, é o período do petróleo. O pós-fordismo é a tecnologia de ponta, a robótica, a informática, a diversidade do modelo de produção, a produção limitada e ajustada ao mercado consumidor. Partindo daí, a gente consegue chegar à resposta. Na imagem, estão representados dois momentos de produção, fordismo e pós-fordismo. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles, em função do seguinte fator. Ora, qual dos dois modelos tem a maior possibilidade de ter uma superprodução? Superprodução, produzir em massa. O modelo que produz em massa, que é o fordismo. Superprodução, crise de superprodução, significa ter muitas mercadorias e não ter para quem vender. Quem é que corre esse risco? O fordismo. Porque no pós-fordismo, eu não vou produzir um monte para não ter para quem vender, eu vou produzir de acordo com a venda. Então, quem corre o risco de superprodução é o fordismo. Logo, por que o fordismo corre esse risco? Porque ele tem necessidade de armazenamento, ou seja, ele trabalha com estoque. Então, como o fordismo trabalha com estoque, como há necessidade de armazenamento, fica o produto guardado. Ora, se o mercado consumidor cair, eu vou ficar com o produto encalhado. Eu tenho uma superprodução. O pós-fordismo já não corre esse risco. Já que ele trabalhou com superprodução, vamos lembrar, Existiu algum momento importante a nível mundial em que o fordismo contribuiu para uma crise de superprodução? Tem algum momento em que o fordismo contribui para essa superprodução? Tem. A crise de 1929. Então, vamos lembrar. Ora, em 1929, Estados Unidos entra numa crise que a gente chama crise da Bolsa de Nova York, ou crise de 1929, ou crack da Bolsa de Nova York. O que aconteceu aqui? Aconteceu que houve uma superprodução, crise de superprodução, associada a um subconsumo. Por que superprodução e subconsumo? Vamos lembrar a conjuntura de 1929. Qual era o modelo de produção desse período? O pós-fordismo é da década de 70, 1970. Antes de 1970, eu tinha o fordismo. Então, nessa época, eu tinha o modelo fordista. E o que pregava o fordismo? A produção em massa. A produção com estoque. Por isso, uma superprodução. Essa superprodução, ela ocorre porque eu tinha o modelo fordista. No entanto, o modelo fordista, ele só daria certo se junto com a superprodução tivesse um superconsumo. Em um momento em que o consumo cai, em que há o subconsumo, eu entro em crise. Eu tenho vários produtos para vender e eu não tenho para quem. E foi isso que aconteceu. Aconteceu que chega o momento em que o mercado consumidor interno dos Estados Unidos não quer mais o mesmo produto. E o outro grupo populacional que quer o produto não tem dinheiro para comprar. Que grupo é esse? O operariado. Uma grande parte da população era o operariado. Lembra que as indústrias de grande porte, um número elevado de operariado, não incentivaram que o operário comprasse o produto. O operário não tinha dinheiro. Então, olha só, como é que pode? Eu estou produzindo em massa, mas eu não incentivei que o cara tivesse... Eu não dei dinheiro para o cara comprar o produto. Se o governo não incentivou o aumento do salário. E se o empresário também não deu o aumento do salário? Ora, condizente ao poder de compra, o operário, ele produziu o carro, mas ele não tinha dinheiro para comprar o carro. Passou a ter uma grande quantidade de carro, mas não tinha um grande consumo de carro. A Europa se recuperou da Primeira Guerra Mundial. Diminui a compra que ela fazia em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos tem um mercado consumidor operariado restrito e ainda perde uma grande parte do mercado consumidor europeu. Ora, há um subconsume e uma superprodução. Quando acontece isso, quando os empresários dos Estados Unidos entram em crise, o que eles fazem? Eles pegam as suas empresas e vão vender as ações. Quando eles vão vender as ações da empresa, ó, venda de ações, imagina, várias ações para serem vendidas. o que acontece com o preço? Despenca. O preço cai e quem vai querer comprar a ação de empresa que está falindo? Ora, aquele que tinha muito dinheiro e podia esperar a empresa avançar. Poucas pessoas compram várias ações. Poucas pessoas compram várias ações e, consequentemente, há o crack, a quebra da Bolsa de Nova Iorque. O preço das ações despenca. Então, na realidade, a crise de 29 foi considerada também uma crise financeira, mas só gerou uma crise financeira porque houve uma crise na relação produtiva, porque houve uma superprodução e um subconsumo. Ora, o modelo pós-fordista que não tem por característica a superprodução, ele não estaria tão favorável a ter uma crise dessa como o modelo fordista. Então, ficou claro? O modelo fordista é um modelo um pouco ultrapassado no sentido de que não dá mais com o avanço tecnológico para que eu tenha uma produção em massa com estoque, eu tenho que produzir de acordo com a exigência do mercado. Tanto porque o mercado é mais exigente e quer o produto novo, como também para evitar crises consecutivas de produção em massa e de declínio do mercado consumidor. Por isso, a letra D, o fordismo prega o estoque, o pós-fordismo não prega o estoque. Bom, pessoal, até a próxima. Bons estudos.